Olá, esse é o canal Literologia. Aqui você encontra dicas de livros, de estudos ligados à língua portuguesa de maneira geral. E aí a indicação de hoje, gente, é para quem é professor de língua portuguesa, para quem quer refletir sobre o ensino do português realmente na sala de aula, para quem quer discutir essas questões. Então seja você aluno do curso de letras que esteja discutindo o ensino do português, seja você professor, seja você coordenador de ensino, qualquer pessoa que queira refletir sobre o ensino da língua portuguesa, a indicação do livro de hoje é imprescindível para você. Então vamos lá. A indicação, gente, é este livro aqui, Língua, Texto e Ensino, Outra Escola Possível, da professora Irande Antunes, tá? Abri aqui num lugar que eu já tinha lido muito, que foi um livro que eu li e reli diversas vezes, porque eu usei demais, gente, nos meus trabalhos já, em alguns artigos meus e na minha própria dissertação. Então este livro da professora Irande Antunes vai refletir sobre essas questões do ensino do português, gente, tá? Então aqui na parte 1 vai falar sobre a língua sobre novos olhares, na parte 2 o texto sobre novos olhares, então aqui discute sobre textualidade, gêneros textuais, referências para o ensino de línguas, ir além dos elementos linguísticos do texto, um desafio para os interlocutores. O capítulo 5, mas e a coerência do texto a partir do seu material linguístico? Os vazios naturais do texto e sua coerência. Então aqui é realmente a questão do ensino ligada à questão de coerência, de coesão e tal. Na parte 3 o ensino sobre novos olhares, sob novos olhares. Esse ensino de línguas não perder de vista as funções sociais de interação verbal. A leitura de olho nas suas funções, a escrita de texto na escola, de olho na diversidade e as concepções de língua, ensino e avaliação, avaliação e ensino. Então a professora Irande Antunes é sempre muito didática, é muito bem topicalizado, você tem uma noção aqui, olha, como é que ela topicaliza o texto dela, é muito bem organizado, é um livro de fácil leitura, de fácil compreensão, é um texto bem fácil mesmo e que faz você refletir sobre diversas questões ligadas ao ensino de língua portuguesa. É um dos livros de que eu mais gosto quando se trata do ensino de português, porque ela consegue manter um equilíbrio. Ela diz que, tem uma frase dela que eu gosto muito, ela fala assim, se na década de 80 havia a ideia do ensino de frases soltas sem o texto, ou seja, a frase sem estar contextualizada, nós demos um salto para o contrário, uma tentativa de ensinar português sem análise da frase, ou seja, de analisar o texto sem frase. Nesse contexto, as aulas de língua portuguesa acabam não sendo aula de português, uma vez que não se analisam as frases, não se analisam os textos e não se analisa o material linguístico. A aula de português que não analisa o material linguístico, gente, não é aula de português. A gente não pode confundir aula de português com aula de filosofia, de sociologia, de ideologias. A aula de português precisa analisar o material linguístico, não é uma aula de sociologia, não é uma aula de filosofia. Assim como literatura, a literatura não pode fugir também a análise do texto, do material se nós estamos partindo do material não podemos prescindir do material então a gente não pode ultrapassar em demasia os limites do texto se ele não nos autoriza a essa interpretação e às vezes a gente tem disso a gente saiu de uma análise somente do material linguístico mas também extrapolou para um outro contexto saímos de um polo para um outro polo e a professora Iranda Antunes discute muito bem neste livro que eu recomendo se vocês interessarem deixarei o link para que você possa adquirir foi um prazer e até a próxima